Fala aí gente aqui é Thiago do Panopoga pelo assistir. Nesse vídeo vou falar sobre o filme da Netflix que tá dando o que falar que é um novo filme do Adam Sandler, Arremessando, Arremessando Alto. Antes disso dá aquele like no vídeo e se inscreva no canal. Esse filme Arremessando Alto é um filme do Adam Sandler que estreou agora em 2022. É o filme que Adam Sandler tem um papel de olheiro no time de basquete da NBA. Especificamente ele trabalha no time do Filadélfia e ele corre pelo mundo para tentar achar jogadores promissores para trazer para o draft da NBA. Aí você pergunta o que é draft da NBA? Você que não conhece basquete ou que não é tão fã de basquete. Draft da NBA é quando os olheiros vão pelo mundo trazer os melhores jogadores para disputar uma oportunidade para jogarem no NBA no time profissionais. Isso que é o trabalho do Adam Sandler no filme. O pessoal dele chama Stanley e ele faz esse trabalho para o Filadélfia. Atrás de talentos é que vão conseguir se desenvolver na NBA e ser grandes jogadores. O filme Arremessando Alto é uma grande homenagem à NBA para todas as pessoas que assistem a NBA. E eu acredito que você que não seja fã do NBA também talvez goste desse filme. O Adam Sandler consegue, nesse filme, ele consegue agregar, unir as pessoas que não gostam de NBA e as pessoas que gostam da NBA pelo roteiro, muito bem elaborado pelo filme, que conta a história dele como um olheiro. A dificuldade que ele passa pelo mundo e para encontrar jogadores que sejam compromissores para a NBA. E dentro dessa profissão ele ainda tem que levar a vida pessoal dele, já que a maior parte do filme ele está mais viajando do que na própria casa dele, com a família dele, com a esposa e com a filha. E a esposa dele nesse filme é nada menos do que a Kim Matifa. A Kim Matifa é uma das maiores atrizes dos Estados Unidos dos últimos anos, dentro do ramo de comédia e comédia igual a Adam Sandler. Ela é uma atriz que a gente dispensa comentários sobre ela. E é muito bom ela estar nesse filme, participando junto com o Adam Sandler como esposa dele no filme. E ela tem sua relevância dentro do filme. O talento que está nesse filme é Robert Duvall. Eu não sei se vocês lembram de Robert Duvall, o famoso personagem dele, um poderoso chefão em outros filmes incríveis dentro da obra. O Robert Duvall do filme, ele é o presidente do clube do Filadélfia. Onde ele é presidente do time e ele dá carta branca para o personagem de Adam Sandler nos seus jogadores que ele consegue achar pelo mundo. Ele confia no trabalho de Adam Sandler. Diferente do filho dele. O filho do Robert Duvall do filme, ele já não confia tanto no Adam Sandler. E uma coisa acontece dentro do filme que meio que... O Adam Sandler é pressionado a tentar achar um novo talento às pressas porque o filho do... O filho do Robert Duvall vive a presidente do Filadélfia. E o Robert Duvall tinha prometido que o personagem do Adam Sandler seria treinador do time, mas... Ele termina voltando atrás do filho do Robert Duvall do filme e ele meio que... Ele tira essa posição do Adam Sandler e quer que ele traga uma promessa para o Filadélfia. Nesse momento que a gente vemos o Adam Sandler voltando à sua profissão, mesmo depois de ter sido prometido que ele iria treinador da equipe de NBA, ele volta à sua profissão e mais uma vez ele se torna olheiro pelo mundo. Ele consegue achar um jogador promissor na Espanha, jogando na periferia nos campeonatos clandestinos na procura por dinheiro. Esse personagem é o Buu. O Buu é o Joncho Hernández Gomes, que é um jogador de basquete profissional. que também tem uma grande participação nesse filme e ele é protagonista. Ele é um jogador muito talentoso, o Adam Sandler consegue ver ele rodando pelo mundo na Espanha. E acredita que ele vai ser um jogador de muita qualidade para a NBA, sendo que o Adam Sandler o patrocina todos os... Como pode ser hospedagem e tudo, os Estados Unidos para tentar fazer ele fazer uma peneira para entrar na NBA pelo Filadélfia. Sendo que acontece uma das coisas mais, assim, é... Umas lições, né? Ele sorri dentro do filme, porque o filme de Adam Sandler tem bastante lição. Esse filme é bem de lição, tem muito roteiro. Ele leva esse jogador emergente para a NBA e acontece algo que não estava no script do Adam Sandler para acontecer. O jogador que levou para fazer a peneira na NBA, ele é acusado de agressão física. E meio que no momento que ele está para assinar para fazer a peneira, aí mostra uma lição do filme. Como ele é cancelado pela imprensa americana, por ele ter agredido alguém no passado, sendo que, assim... O filme mostra aquele lado, assim, que a pessoa, ela é cancelada e ela não tem direito à resposta. Isso acontece muito no mundo real. E ele é impedido de fazer a peneira nos Estados Unidos. Ele é quase até preso por causa disso. Ele é impedido de fazer a peneira nos Estados Unidos por essa acusação de agressão. Será que o sonho está perdido do personagem do Adam Sandler para o seu jogador promissor que não vai ter oportunidade de fazer a peneira? Nesses momentos que a gente vê outro momento assim de lição do filme. Apesar de todas as dificuldades do personagem do Adam Sandler com o seu jogador, eles não desistem desse sonho de tentar colocar seu nome na NBA e tentar fazer um teste pela peneira. e ele parte treinando o seu jogador para que ele esteja preparado para mais uma peneira. Enquanto ele treina o seu jogador, a gente vê até uma bastante referência em rock, os treinamentos que ele faz, que assim... Dentro do filme de basquete, eu acho que esse filme é um filme que mostra de uma maneira mais profissional o que é um treinamento para você se preparar para jogar basquete. Isso é uma coisa que, para minha opinião, foi bem convicente no filme. E aquela imprensa que cancelou seu jogador promissor é uma coisa assim que a gente tem que parar para refletir na vida que a cultura do cancelamento. Mesmo com a cultura do cancelamento, o Adam Sandler com seus jogadores bola uma ideia para dar a volta por cima. Essa ideia de dar a volta por cima é a mesma coisa que cancelou ele, a internet. Eles criam um desafio onde o seu jogador burro, ele vai rodando pelos Estados Unidos para jogar contra as pessoas na periferia por dinheiro, vencendo ela. E sendo que a filha do Adam Sandler que está estudando cinema, tipo de coisa de filmagem, ela vai filmando ele pelos Estados Unidos, ele vai se popularizando com esse desafio. E esse desafio levanta ele na imprensa para ele poder ir de volta para a peneira da NBA. A gente viu o lado ruim da internet e o lado bom. O lado bom é que finalmente ele foi reconhecido pelo seu talento, independente do seu passado, do que ele fez, que ele não teve nem tempo para dar uma resposta porque ele fez aquilo. Dentro do filme é explicado pela avaliação o que aconteceu. E a gente vê que ele, graças à internet, graças a ele ter viralizado com o desafio dele, que até outros jogadores da NBA participaram, ele conseguiu ter a oportunidade dele de jogar na peneira. Nós vemos um dos momentos mais tristes do filme. Um dos momentos mais tristes é que a gente descobre isso da família dele e depois meio que a gente vê que ele faz tudo pela família e que dentro do jogo da NBA e da peneira ele meio que é provocado de uma maneira assim absurda, com chegamentos horríveis e ele perde a cabeça dele. A gente descobre que o Buu, o personagem do Juan Gómez, ele não é um personagem, ele não é um jogador, ele não perdeu a oportunidade dele no basquete porque ele não joga bem. Ele perdeu por causa que ele não tem controle emocional. Mas eu pergunto pra você, você teria controle emocional com aquelas provocações absurdas? E ele, infelizmente, ele é expulso do jogo da peneira. Aí ele parte pra tentar fazer uma outra peneira no final do filme. Ele quase no aeroporto, o Adam Sandler consegue trazê-lo de volta. O filme não tem aquele final feliz que todo mundo espera que tenha, mas assim, é um filme incrível, uma homenagem muito boa pro NBA, com participação de grandes jogadores do NBA, um dos melhores roteiros de filme de Adam Sandler. Ele não fica romantizando o NBA. Ele trata o NBA com seriedade, trata a peneira com seriedade. O jogador amador, como é difícil pra ele entrar no NBA. Ele mostra como é que é o lado fruto da provocação para se destabilizar um atleta dentro de uma competição, uma coisa que não acontece só no NBA. Na minha opinião, esse filme é um dos melhores filmes de Adam Sandler, um dos melhores roteiros e vale muito a pena ser assistido. O que você acha? Deixe seu comentário se você já assistiu o filme, e se você vai assistir o filme depois desse review aqui. Deixe seu comentário se você gostou do filme. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até mais. Obrigado a todos. Tchau.